Em setembro a gente lançou, né? É esse filhotinho aqui, Canção pra Dois. Tá sendo super bem recebido, já teve matérias, enfim, que já saíram em jornal. Teve o Estadão, teve a Folha. Eu já tenho vídeo, agora eu tenho o disco e matérias, pra poder aí fazer agora os shows de lançamento se ampliarem. Daí fomos pra Europa, fizemos cinco shows, na Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que eu entendi que pra eu sair do país e ir pra um outro lugar, ah, eu tenho que estabelecer conexões lá. Enfim, tá em contato constante com os programadores, fazendo vídeos, vídeo de divulgação, enfim, enviando pra eles, e realmente fazendo com que eles trabalhassem junto comigo, pra que as pessoas conhecessem o trabalho, e aí sim, conseguir esse público. E felizmente, todos os lugares que a gente tocou, se não foi sold out, foi um público muito legal, e que foi suficiente pra gente conseguir, então, uma bilheteria legal. E tinha sempre esse extra, que todo mundo comprava, se não um, dois, três, quatro discos, assim. Eu lancei meu disco na Europa. Então, quando você chega aqui, e você conversa com os programadores daqui, enfim, e vai fazendo esse trabalho de captação de shows, eles ficam, evidentemente, no mínimo, curiosos, né? O que que é essa menina que eu não conheço, mas que lançou um disco lá na Europa? Eu acho que eu vou ouvir, pelo menos. Então, eles vão, clica no vídeo, vê que é um trabalho legal, e aí, a gente conseguiu ainda correr um pouquinho mais, num tempo curto, né? Aí a gente conseguiu fazer o Sesc São Caetano, o Sesc Catanduva, que a gente totalizou, nesse ano, foram 11 shows, já, do Canção Pra Dois, ele foi lançado em setembro, a gente já fez 11 shows. E aí, pro ano que vem, a gente já tá querendo continuar, né? Agora, a minha intenção foi assim, pô, se eu fiz show no exterior, por que que eu não faço dentro do Brasil, né? Então, eu tô me mobilizando com algumas pessoas. Exatamente. E aí, eu tô me mobilizando com algumas pessoas.